Seja inscrito parceiro do canal, clique no botão inscreva-se e marque a opção para receber notificações de vídeo. Obrigado! Galera, é o seguinte, eu entrei no servidor da VGA aqui, o servidor com 64 play, bem lotado mesmo, né? E vou estar comentando pra vocês como é que fica sem gravar e como é que fica gravando, viu galera? É, então bora lá. O servidor tá bem lotado, como vocês podem estar vendo, demorou até pra mim entrar. Falei, eu vou entrar no servidor bem cheio, pra galera não ficar reclamando, ah, cada um é sentado no servidor, não tinha 64 play. Quando tem 64 play, o jogo fica muito mais pesado, então aí não tem desculpa, o jogo tá bem pesado mesmo. Então bora lá então. Pelo da puta, não vou roubar a bandeira não, mano. Vou roubar a bandeira não. Bom galera, é o seguinte galera, aqui ficou na média de... Atenção, o objetivo bravo está neutralizado. Eu tô aqui como que tá neutralizado, pô. Galera, sem gravar ficou na média de 35, 30, é... Então ela tem os momentos que eu tenho 40, num lugar assim mais fechado. Mas gravando agora com a MS Afterburner, a gente consome um pouquinho de FPS mesmo, não tem jeito galera. É... É meio complicado mesmo, né? Consome aí uma taxa de frames legal a MS Afterburner. Mas é pra vocês terem uma base, né? Com o servidor lotado mesmo, esse mapa aqui não é um mapa tão levinho. O mapa tem bastante detalhe, entendeu? Lógico que não é mais pesado como o Xangai, né? O mapa Xangai é o mapa mais pesado, entendeu? Mas aí não deixa de ser... É um mapa legal também, entendeu? Pra fazer teste, né? Deixa eu sair desse lugar aqui, pra outro. Porque eu tô dominado aqui. Vamos aqui capturar a bandeira. Eu tava aqui mesmo, então... Os caras saíram e a gente captura. Porra! É assim que funciona. Ah, agora deu 32, 31, galera. Entendeu? Acho que eu ia te mostrar a qualidade gráfica que eu tô rodando, galera. Ó, tá... Tudo no baixa e em 720p, viu? É... Tinha esquecido, tô com mania de não mostrar as configurações gráficas, né, galera? Então eu vou mostrar mais devagarinho pra vocês verem, ó. Em 720p, né? É... O que mais aqui? O guardate tudo no baixa, né? Tudo como vocês podem estar vendo aí. Ah, e vamos dar um pião, hein, galera. Deixa eu pegar o jatinho ali, o... Jetskis. E vamos dar um pião aí, mano. Peraí, o filho da puta! Esse cara é só voado, mano. Nossa! Filho da mãe, cara. Vamos ver se eu pego... O helicóptero ali. Acho que não consegui pegar, não, cara. Cortamos pra cá de novo, Guçanha. Bom, galera, ficou bem legal, galera. O BF-4, ele roda, né, então, HD, né? Ele... Dá, você consegue ter uma jogatina com ele aí, né? É... Então ele roda legal aí, galera. Não é ruim, não. Agora eu pego, mano. É, mano. Não vai doida, não. Vamos lá. Vamos dar o pau aí. Manda o pau, manda o pau. Vou dar um pião de jetkis pra vocês verem aí, galera. Olha que bagulho aí que é louco, mano. E esse mapa não é level aí, galera. É um mapa muito pesado por causa dessas águas aí, dessas... Do clima, do tempo, né? Então, aí você pegar um mapa fechado, igual o metrô... Você vai conseguir aí ter uma qualidade de frames muito mais alta, viu, galera? Então, aí tudo depende também de mapa e da quantidade de players, né? No multiplayer, né? Então, tudo isso aí é... É uma base pra vocês terem uma ideia aí, viu, galera? Entendeu? Então, galera, resumindo aí o que eu tenho pra lá pra vocês. Ficou muito bom, não ficou ruim, viu? E ficou bem bacana. É... Bom, galera, ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e curtido. Não se esqueçam de levar e comentar. E se curtiu, trabalha aí e se inscreva no canal, beleza? Agradeço aí, valeu, até mais, até o próximo vídeo aí e... Pô! E aí, valeu, até mais, até mais, até mais, até mais, até mais, até mais... E aí, valeu, até mais, até mais, até mais, até mais, até mais...